Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Ao cair da tarde desta quinta-feira Veio a noite e mais uma vez Nossos corações se unem em oração O Salmo 15 reza Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio Digo ao Senhor Somente vós sois meu Senhor Nenhum bem eu posso achar fora de vós Esta é uma certeza que trazemos na nossa vida Nenhum bem nós podemos achar fora de Deus Por isso, então, nos refugiamos nele Mesmo tendo escolhido caminhos errados neste dia Que os nossos corações agora se voltem para Deus E possamos encontrar nele o verdadeiro bem de nossa vida Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção do nosso anjo da guarda Nesta quinta-feira Ouçamos a palavra de Deus Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 13 A alguns ele concedeu serem apóstolos A outros profetas A outros evangelistas A outros pastores e mestres Para capacitar os santos para a obra do ministério Para a edificação do corpo de Cristo Até chegarmos todos juntos A unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus Ao estado de adultos A estatura do Cristo em sua plenitude Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo nos ensina que na comunidade cristã Há diversas vocações E cada um foi chamado por Deus E capacitado por Ele Mas todos trazem a mesma fé E precisam buscar o mesmo caminho Que é o da estatura de Cristo O que significa a estatura de Cristo? Significa que todos os dias Nós precisamos moldar a nossa vida Para que seja como a vida de Jesus Que nós tenhamos a estatura de Cristo Ou seja, que nós saibamos crescer Nas virtudes Sobremaneira no amor Jesus morreu no alto da cruz E nos ensinou Que o caminho da salvação se faz Seja pelo sofrimento Mas é um sofrimento Doação e amor E assim nós também precisamos A estatura de Cristo Passar sim pelo sofrimento Mas sempre amando E com profunda fé Que os nossos corações Aprendam a amar verdadeiramente A permanecer na virtude Porque só assim Nós estaremos A estatura de Cristo nosso Senhor Que é o mestre Que é o caminho A verdade E a vida Ao final deste dia Olhemos Para a nossa vida Especialmente Para tudo o que vivemos Neste dia E peçamos Perdão a Deus Se erramos Se não amamos Se não vivemos A estatura de Cristo Façamos o exame de consciência Disse Jesus Sede perfeitos Como o vosso Pai Celeste É perfeito Vivo sinceramente As virtudes cristãs? Tenho lutado Contra o pecado? Me acostumei aos chamados Pecados de estimação? E vós, ó Virgem Maria Dai-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite Boa noite Minha mãe Nesta quinta-feira Unidos na paz E inspirados na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre de cair Em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa conceição Imaculada Ó Maria Purificai Nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Me deito Com Deus Me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.